MC Luck tá cantando e na rima na hora eu vou me destacar Mano Kiko tá gravando, me ajudando a bombar Se tu quer ver o meu vídeo, tu vai ter que acessar E agora eu vou falar, classe A, artística É o blog pesadão, tamo junto com os irmão Sem carinho, um abraço pra todos que é de coração